Fim de noite Vejo as horas, em minutos que se vão É meu coração que chora, nessa imensa solidão Sem saber o que se passa, eu me ponho a imaginar O que eu tô em outros braços, vejo alguém em meu lugar Passa o tempo e tudo agora, já começa a ter sentido Vem o dia, vou embora, sinto que fui esquecido Tudo foi como eu pensava, fatalmente aconteceu Sei que você não falava, porém nosso amor morreu Hoje eu sei que fui culpado, só queria te prender Fui um intruso em teu braçado, roubei tempo em teu prazer Só restou-me a saudade, com os momentos que eu vivi Tem agora realidade, a mostrar o que eu perdi Vai em frente, esqueça tudo, e o mesmo eu tentarei É por entre os absurdos, sabe lá se eu não errei Tudo foi como eu pensava, fatalmente aconteceu Sei que você não falava, porém nosso amor morreu Hoje eu sei que fui culpado, só queria te prender Fui um intruso em teu braçado, roubei tempo em teu prazer Só restou-me a saudade, com os momentos que eu vivi Tem agora realidade, a mostrar o que eu perdi Vai em frente, esqueça tudo, e o mesmo eu tentarei É por entre os absurdos, sabe lá se eu não errei Tchau! 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 Tchau!